Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, estamos aqui com esse tanquinho de esfregadeira. Esse aqui é um tanquinho que você tem mais facilidade para limpar a roupa, certo pessoal? Porque essa esfregadeira, se você precisar esfregar usando as mãos, essa esfregadeira vai te dar uma consistência melhor, uma melhor esfregação, para que você possa limpar melhor a roupa. Você sente que ao esfregar aqui, ela vai tirando melhor a sujeira, vai trabalhando melhor o teu serviço aí, certo pessoal? Então o tanquinho com esfregadeira, ele facilita mais a limpeza. Você tem condições de ter certeza que limpa melhor, porque a esfregadeira vai te ajudar e muito. Você pode ver, esse tanquinho aqui, ele tem o primeiro molho, 3 minutos. Aí tem um molho longo aqui, pessoal, certo? Aí nós temos 9 minutos. E aqui temos um outro molho. E temos aqui 16 minutos e aí até 20 minutos. Então se você quiser uma lavagem completa, você vai colocar aqui em 20 minutos. E você vai esperar. Ele vai ficar de molho por um tempo. Vai voltar a bater, põe no molho, volta a bater, põe no molho e bate mais aqui 3 minutos, que seria uma lavagem curta. Se você quer apenas uma lavagem curta, de 3 minutos você vai colocar aqui, certo? Ele vai bater 3 minutos, uma lavagem curta e enxágue, certo? Então pessoal, assim por diante. Mas agora nós temos aqui um outro problema que nós queremos explicar e mostrar para vocês. Olha que vocês estão vendo, esta roda está completamente livre. Este tanquinho estava com o motor queimado. E agora a gente desmontou todo ele e colocamos, e vamos colocar o motor para mostrar para vocês aí que tem jeito sim de arrumar o tanquinho. Por mais que ele esteja queimado, quebrado, pifado, a gente sempre dá um jeitinho. Este aqui é um tanquinho de marca boa, é um tanquinho Pop Tank Miller, tanquinho Miller, né? Este é o chamado Pop Tank, certo? Agora depois de fazer tudo o que tinha que fazer nele, a gente recuperou também o motor dele, certo? Tiramos o vazamento, recuperamos o motor, estamos aqui com a correia dele, pessoal, vocês podem ver aí, tá? Até a correia dele é original da Miller, pode ver aí, a correia dele é original da Miller, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui mostrando para vocês. Agora galera, nós vamos colocar o motor este tanquinho, que a gente refez ele 100% aqui. O motorzinho ficou bonito, todo recuperado, bobina de campo, tudo bacana agora. Vamos colocar aqui para ver o funcionamento dele, tá? Ver se dá para nós colocar ele para trabalhar. Vamos colocando o motor. Nós temos que usar aqui uma... Uma abraçadeira, né? Vamos ajeitar aqui uma abraçadeira. Tem que ser uma abraçadeira boa. Vamos colocar aquela arranha gato, né? Ou enforca gato, né? Enforca gato, né? Não tem nada de arranha gato. Enforca gato. Aranha gato é outra coisa. Nós vamos colocar uma abraçadeira de nylon, que é o chamado forca gato, para segurar o capacitor na posição firme. Porque o capacitor não pode ficar mal colocado, senão vai acabar danificando. E a correia, o apuria vai bater nesse capacitor e vai machucar ele, vai danificar e vai perder o capacitor, vai estragar. E o tanquinho passa a não funcionar. Então nós vamos colocar uma abraçadeirinha para fixar esse capacitor para ele ficar firminho ali no motor. Preso. Tem que estar bem preso aqui, pessoal. Muitos dos defeitos dos tanquinhos e da centrífuga é isso. O capacitor cai mal colocado e acaba dando problema. Vamos arrumar direitinho. Olha aí, galera, vamos colocar a abraçadeira, talvez uma ou duas, né? Vamos ver como é que fica aqui. Se uma for necessária e mais, a gente coloca mais uma. Mas eu acredito que uma é o suficiente, porque ela é bem forte. Sempre que você for colocar essa abraçadeira, você tenha cuidado de não puxar demais, porque se você puxar demais e for um dia de calor, ela pode quebrar, né? Ou seja, arrebentar. Certo? Aqui ela está virada. Vamos ter que mudar de posição. Vamos ver agora. Se ela ficar virada, ela fica ao lado liso, né? Porque um lado ela é dentadinha. Tem os dentinhos que travam ela. É uma travinha, né? Aqui, ó. Escutou o barulhinho? Olha aí. Tem que apertar bastante. Não além da quantidade. Tá? Está bem firme. Super firme. Olha aqui, ó. Dá para cargar o motor pelo capacitor. Tudo bem? Agora sim. Agora a gente corta esse fiozinho. Esse pedacinho de nylon aqui. Para ele também não ficar batendo. Aí em alguma coisa, né? E fazendo aquela confusãozinha. Para isso nós temos sempre que ter o cuidado de cortar e não deixar muito comprido para não ficar enroscando ou batendo em alguma coisa. Então nós temos sempre por perto aqui uma faquinha. A gente corta meio curtinho assim. Não muito, tá pessoal? Olha aí. Cortamos. Agora sim. Vamos experimentar colocar o nosso motorzinho no lugar. Vamos ver qual a posição que fica legal. É para ser esse lado. Porque tem aqui esta bolinha, né? Mas desse lado também tem a bolinha. Então vamos colocar do lado que parecer para nós mais tranquilo. E o lado que a correia fique mais esticada. Porque a correia é o importante, pessoal. Não adianta colocar ele no lugar se a correia não ficar bem esticada. Porque essa correia é uma correia de borracha. Correia das melhores qualidades. É borracha e ela tem que ficar bem firme. Certo? Vamos colocar aqui na posição. Vamos ver qual o lado que vai ficar mais certo para a correia. E o lado que ela dá certo, ela não raspa na lata. Se raspar na lata, gente, não é o lado certo. Então vamos puxar um pouquinho para ver se não vai raspar na lata. Olha aqui. Realmente. Isso mesmo. Não raspou na lata. Então colocando na posição certa, não vai raspar na lata. Então vamos pegar os parafusos. Caíram por aqui. São quatro. Dois. Já foram localizados. Vamos encontrar aqui uma chave Phillips para fazer o aperto aqui dos parafusos. Temos aqui uma chave Phillips. É um pouco pequena. Podemos encontrar uma maior. Se ela for muito pequena, não vai pegar direito. A chave sempre tem que encaixar bem no parafuso. Essa aqui é uma chave apropriada para um parafuso deste tamanho. Olha aqui, pessoal. Pega certinho. Tá? Então vamos colocar primeiro um. E depois a gente força um pouquinho para colocar o segundo. Porque o segundo vai dar a direção melhor. Então vamos lá. Vamos colocar o primeiro. Quando você coloca o primeiro parafuso, já você vê que o motor já vai ficar em uma posição certa, né? Já na posição que ele deve ficar. Aí você pega o outro parafuso e coloca. Quando você colocar o segundo parafuso, o motor já está quase que estável. Aí tem mais dois parafusos. Olha aqui, ó. Já rodando aqui, você já vê que já vai rodar também a nossa polia ali, ó. Certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos tirar daqui. Porque nós temos aqui mais parafusos que caíram no chão. Tudo bem, pessoal? Agora vamos colocar mais dois. Porque na realidade ele usa quatro parafusos. E assim que a gente ligar, assim que a gente colocar todos os parafusos, ficar tudo na posição certa, a gente vai ligar ele para vocês verem. Para nós verem como é que ele ficou. Certo, pessoal? Então eu quero mostrar para vocês aí. Porque o pessoal está perguntando tanta coisa para a gente, que é até difícil responder, né? Tantas perguntas, tantas perguntas. Nós ainda queremos fazer um vídeo a respeito desse tanquinho e em uma outra situação. Agora, nós já colocamos aqui. Agora vamos ligar os fios do motor. O chicote que fala, né? O cabo de força. Está ligado. Agora a gente vai ver funcionar. Vamos ver funcionar. Vamos pegar na tomada aqui, ó. Olha aí, pessoal. Liguei. Ele já está na tomada. Só que agora eu preciso ligar ele embaixo ali. Vamos ligar ele virado um pouco para vocês verem. Para nós verem também, né? Vamos ver se vai funcionar. Se não ficou muito esticado a corrente. Se é preciso modificar. Vamos ver. Funcionou legal. Mas eu estou vendo que aqui embaixo, pessoal, tem uma trilha da polia que precisa subir um pouquinho. Porque está na primeira valetinha. É uma corrente estriada, né? Então ela tem que seguir as trilhas certinhas. Senão ela sozinha vai se tendo que ficar. Olha aí. Vamos lá. Novamente. Vamos ligar ele. Vamos lá.